Voltamos com mais um RedeTV Notícias para você que acompanha a nossa programação. Venda de ovos de Páscoa e de chocolate cai em cerca de 40% devido à pandemia. O consumidor olha daqui, olha dali, confere os preços, o tamanho e acaba não levado. Esse comportamento tem sido comum na maioria dos supermercados, que anteciparam as vendas com barreiras recheadas, mas que não surtiram efeito. No início de março, a projeção do setor era de alta de 2,2%. Agora tem expectativa de queda. Nesse supermercado que todos os anos compra entre 3 mil e 3.500 unidades, somente mil foram adquiridas. E mesmo assim, a procura ainda está baixa. A expectativa seria boa. Se não fosse essa questão aí desse vírus aí, esse tal do coronavírus, né? E não só o GEDAL, mas acredito que todo comércio aí na área de varejo, que trabalha com esse produto, né? Reduziu bastante a compra. Por quê? Porque as compras, as vendas realmente vão cair, né? A expectativa nossa é que daqui uma semana, pelo menos, duas semanas no máximo, isso venha a melhorar, né? O secretário municipal de saúde ressalta que a contratação dos profissionais do processo seletivo será gradual. A homologação do processo seletivo para a contratação dos 50 técnicos de enfermagem acontecerá na terça-feira no site da Prefeitura. De acordo com o secretário municipal de saúde, os profissionais serão contratados gradualmente. Classificamos 50 profissionais técnicos de enfermagem para atender na demanda do hospital municipal. Hoje nós temos uma demanda controlada de atendimento, então nós vamos fazer isso de forma gradual. Nós vamos fazer uma convocação pequena para fazer o reporte e com o período nós vamos adicionando os profissionais. Nós não vamos contratar tudo de uma vez, principalmente pela questão de impacto financeiro. A gente precisa avaliar isso, a gente tem esperado uma baixa de arrecadação do sistema geral de uma forma total, principalmente na área pública. Então nós temos que ter cuidado para ir simônia com os gastos. Então nós vamos fazer essas convocações de forma bem tutelada. E esse foi mais um RedeTV Notícias, volta a qualquer instante com mais informações. Para novas notícias você pode acessar o nosso site, diarodamazônia.com.br Legenda Adriana Zanotto